Aglomeração. Aonde? Onde as pessoas deveriam ter mais discernimento, né? As pessoas que exercitam a fé são as que mais deveriam pensar no outro. Concorda comigo? Não. A aglomeração que você vai ver agora é numa igreja aqui de Curitiba. Duas mil e mais de duas mil pessoas, calcula-se duas mil e quinhentas. Denúncias de todo mundo. A vizinhança denunciando. A fiscalização chegou no local e se deparou com milhares de pessoas nesse culto. Teve muita gente que foi pra casa. E a multa foi pesada. Põe no ar. Um culto com milhares de pessoas. A movimentação começou durante a tarde e aumentou à noite. A aglomeração contraria as medidas de prevenção à Covid-19. E foi isso que levou a AIFO, que é a Ação Integrada de Fiscalização Urbana, a interromper o culto. Aos poucos, os fiéis deixaram a área externa da igreja, no bairro Batel, em Curitiba. Segundo a AIFO, cerca de duas mil pessoas participavam do culto. A operação chegou à igreja após uma série de denúncias. E as informações dadas por moradores foram confirmadas, não é mesmo, Cabo Estássio? Correto, correto. Teve denúncia através do 156 e também através do 190. Nós deslocamos lá a equipe AIFO, juntamente com a Prefeitura e a Guarda Municipal. Constatamos um evento na igreja, em média de duas mil pessoas. Foi localizado os organizadores e pedido o encerramento do evento. Foi acatado já de imediato, encerrado o evento. E a Prefeitura tomou as medidas administrativas. Lançou aí para eles três notificações, uma por aglomeração, a outra por falta de distanciamento e a terceira notificação por promover evento. Cada notificação no valor de 50 mil. O culto foi interrompido no último dia da bandeira amarela em Curitiba. A partir de hoje, a Prefeitura da capital mais uma vez retorna à situação de risco de alerta com alteração para a bandeira laranja, que tem a previsão de seguir até o dia 10 do próximo mês. Com a volta da bandeira laranja, diversas atividades ficam suspensas aos domingos. Nesse momento de pandemia aí, tem que conscientizar para evitar esse tipo de aglomeração, evitarem eventos para que isso aí não se propague cada vez mais.